Olha, você precisa entender que, em tempos de tantos golpes online, o cliente precisa ficar com o desconfiômetro ligado o tempo todo. E aí vem você com uma brilhante ideia para vender mais. Dar desconto. Você vai lá, dá o desconto no seu produto. E o que acontece? Você não vende nada. Mas como assim? É um desconto? Por que as pessoas não estão comprando? Ah, vai ver, a situação no país não está boa, as pessoas estão quebradas. E se eu disser pra você que o problema está no seu desconto? Não. Não é que o desconto foi pouco, não. O problema é o desconto sem motivo. Esse estudo de 2012 mostrou que o ceticismo do consumidor impacta diretamente na eficácia da promoção. Isso porque descontos podem parecer bons demais para ser verdade. Sem razões plausíveis, os clientes já pensam que tem segundas intenções aí. É a famosa pergunta que fazemos. Ih, onde é que está o golpe? Além disso, temos outro efeito colateral quando se dá um desconto sem motivo. O cliente vê o produto com desconto sem motivo nenhum e daqui a um mês vai continuar achando que o produto vai estar com desconto ou vai baixar a qualquer momento por um desconto inesperado e sem motivo. O resultado disso é a prisão em um desconto eterno, como a gente vê muito em lojas de colchões. Ou a gente pode observar uma queda nas vendas quando o preço está sem desconto. Mas as pessoas sempre ficam ancoradas no desconto que pode aparecer do nada, sem motivo, a qualquer momento. Sabendo disso, o que você vai fazer? Claro, você vai criar um motivo para o seu desconto. E existem muitos tipos de motivos que você pode explorar. Liquidar com o estoque. A indústria da moda faz muito isso quando muda-se a estação. Recompensar os clientes fiéis, no caso dos descontos dados em aplicativos ou clube de fidelidade, no lançamento de um novo produto, onde aquele desconto não vai ser dado mais na vida, quando você alega que conseguiu um custo de aquisição baixo e por isso consegue repassar esse desconto para os clientes, fora os motivos tradicionais movidos pelas datas comemorativas, dias dos pais, das mães, Black Friday, etc. Legenda Adriana Zanotto